Opa, tudo bom? Sou o Alexandre Matias, começando aqui mais um episódio de Lovecraft Country Blues. Minha resenha semanal sobre o episódio da semana anterior de Lovecraft Country, o seriado produzido pelo Jordan Peele, JJ Abrams e tocado pela Misha Green. Vou comentar sobre o segundo episódio, White is on the Moon, se você caiu aqui de paraquedas, aproveita e se inscreve aí no canal, clica aí no sininho também e se gostar do vídeo, manda um like, comenta, aquela coisa toda. Porque aí sempre que tiver novidades do Lovecraft Country, você vai ter a notificação aí. Se você quiser ver o primeiro episódio, o comentário que eu fiz sobre Sundown, dá uma sacada também aqui embaixo, estou deixando a playlist, se você quiser já segue ali também, toda semana tem novidade. White is on the Moon, na verdade é uma, é batizado, esse episódio é batizado com um poema, barra canção do G. Scott Harrow, grande nome da música negra do começo dos anos 70, um grande ativista, artista e que canta sobre a chegada do homem na lua em 1969. No ano seguinte ele lança essa música que critica enquanto os negros estão numa situação cada vez mais crítica nos Estados Unidos, sem dinheiro pra nada, o governo norte-americano torra milhões pra colocar os brancos na lua. Isso tem a ver com a cena em que a música toca no episódio, já eu falo mais sobre isso, episódio que por sua vez, comparado com o primeiro, parece que acelerou muito as coisas, né, a gente terminou ali o episódio anterior com a chegada do Titus, da Letitia e do tio Jorge. Nesse lugar novo a gente é recebido por esse cara que a gente nunca tinha visto ainda, um castelo e o Tic, Aticus, né, falei Titus, falei errado, desculpa, o Titus é outro cara, o Aticus, o Tic, que é o personagem principal, é recebido como se ele estivesse voltando pra casa, né, a gente fica ali com aquele monte de ponto de interrogação no final do primeiro episódio, que logo no começo já explica mais ou menos qual que é a história. Há muito tempo, no meio do século XIX, em 1833, pra ser mais exato, um ancestral, que era dono daquela terra, tentou fazer um ritual e que acabou dando errado, e ao dar errado ele incendiou o castelo original e poucos sobreviveram. Entre os sobreviventes está uma escrava desse cara chamado Titus Breitwight, que era justamente o cara que fez esse ritual e a gente descobre que essa escrava, Hanna, ela consegue escapar do incêndio grávida e ela é um ancestral do Aticus, né, ele é tataraneto da Hanna, portanto, ele pertence à família dos Breitwight, que é justamente quem domina aquele pedaço. O episódio mostra o que é aquele lugar e a gente não explica, né, tem muita coisa que é só colocado, né, a gente é apresentado pra além do castelo, a gente sabe que tem uma vila, uma vila meio quaker, meio oemish, meio a vila lá do Shyamalan, sabe, uma coisa deslocada da realidade, que tem também, a gente descobre depois, uma espécie de um campo de força, um superpoder que faz com que essa vila seja separada da realidade, né. Quem entra lá só consegue sair com a permissão ao passar por esse campo de força e que faz com que a vida ali consiga se deslocar completamente à parte do que a gente chama de vida real. A gente descobre também, né, dizendo que os três estão juntos, que além dessa, dessa, como é que fala, desse ritual que é realizado no século XIX, que fez com que o castelo pegasse fogo, é, a gente descobre que esse, sempre com os três juntos, né, tem essa coisa assim no começo do episódio, tá, tem uma coisa também que eu esqueci de mencionar, que tanto a Letícia quanto o tio Jorge, ao chegarem nesse castelo, eles conseguem, é quase uma caricatura, né, de cada um estar esperando, como se fosse um desejo perfeito. O Marco Jorge fica num quarto com um monte de livro que ele adora, inclusive vários autores, né, quando mostram ele a lombada. Contemporâneos do Lovecraft, que é o autor que inspira todo esse universo que tá sendo habitado no livro, tá aí o título da série. Enquanto a Letícia descobre um quarto cheio de roupas maravilhosas, ela passa o tempo todo, os dois, né, ficam o tempo todo lendo livros e provando roupas, e o áticos, né, olhando aquilo, por resto, tem alguma coisa errada. E eles não se lembram do ataque que aconteceu na noite anterior, de terem sido pegos pelos policiais, de terem vindo aqueles monstros, né, que a gente ainda não ouviu falar do nome deles, mas a gente supõe que sejam o Shoggots, que são monstros imaginados pelo Lovecraft. E aí a gente descobre, o áticos escuta o mesmo apito que, quando eles estavam sendo atacados pelos monstros, né, na hora que os monstros iam comer eles, depois de eles terem comido os policiais, o xerife e tal, a gente escuta um apito, como se fosse um apito para bicho, e os bichos saem. E a gente ouve esse apito, só que esse apito está, dessa vez, com uma pessoa que está com dois cachorros. E é uma situação estranha, né, aquela pessoa que é claramente racista, claramente má, fala um monte de referências, umas citações sobre o urso, né, para falar exatamente que os ursos pretos são piores do que os ursos que não são pretos, né. E, ao mesmo tempo, ela está, junto com aqueles cachorros, né, não são os tais do Shoggots, mas, embora o apito seja o mesmo, do lado de uma torre que o tio Jorge e o próprio Áticos têm certeza que o pai do Áticos, que é justamente por isso que eles foram parar lá, está nessa torre, que é como se fosse uma torre medieval, uma prisão, a torre da Rapunzel. E tem essa situação, né, e aí, como é que, como é que eles vão fazer isso? Eles tentam fugir e eles são atacados por esses mesmos Shoggots, como se fosse uma caricatura, assim, da cena. Eu não gostei muito dessa cena, não. E toca-se o apito, os monstros desaparecem de novo, e aparece a Cristina, que é aquela mesma mulher que aparece no primeiro episódio do carro prateado, que aparece pro Áticos. Não consigo chamar ele de tique, sempre chamam ele de Áticos. e ela, na hora que toca o apito, a gente saca que o tio Jorge e a Leticia esqueceram que acabaram de ser atacados por monstros e ficam se perguntando por que a gente está sujo de terra, porque os monstros saíram da terra, é por isso que eles estão sujos de terra. Mas esse apito, que aparentemente apaga a memória em relação ao que é mágico, não funciona no tique. Talvez tenha a ver com o fato de ele pertencer à linhagem. Aos poucos a gente vai sendo apresentado pelo pai da Cristina, Samuel, que tem uma pira parecida com o seu ancestral, o Titus, de abrir um portal pra voltar ao Jardim do Éden, pra alcançar a imortalidade assim, porque ele se vê como filho de Adão. Ele faz parte dessa ordem, né? A gente vai descobrindo depois. E o próprio tio Jorge é quem disseca tudo, né? Consegue entender que tem essa ordem secreta que essa corrente filho de Adão, que é justamente quem está naquele castelo, é só um pedaço de uma coisa muito maior, de uma ordem secreta maior. E ele está querendo fazer esse ritual, né? Isso, nesse meio tempo, a gente é... Passei um pouco pela mansão. A mansão tem uma série de pinturas clássicas, históricas, né, que existem, que fazem referência àquele momento que está passando, né? Tem uma família sobre... A última família sobrevivente do dilúvio, é o nome de uma das telas. Tem uma outra que coloca a morte de um lado e a liberdade do outro. E personagem central no meio de uma coisa com a outra. Enfim, tem todas essas referências aí que acabam sendo uma espécie de ilustração mesmo. Elas não são nada sutis, né? Elas mostram certinho. Uma delas, inclusive, o próprio Samuel explica, né? E eu esqueci de falar sobre a cena que o Samuel há apresentado, que estão tirando um pedaço do corpo dele, que a gente vai ver depois numa situação completamente bizarra. Não sei se é o baço, não sei se é a vesícula, ou... Enfim, algo que ele consegue viver sem. Tanto que ele vive sem, né? Ele consegue se curar e vai ser... Obrigado à hora que vai ter esse tal desse ritual, que faz com que eles consigam... Ele, especificamente, o Samuel, é o pai da Cristina, consiga atingir essa vida eterna. É uma coisa que ele já vem ensaiando faz muito tempo. Ao mesmo tempo, depois os três voltam para casa, né? Depois desse incidente com o Shoggoth, e são trancafiados cada um em um quarto, e cada um deles tem submetido a uma ilusão, né? O Uncle George encontra com a Dória, a mãe do Atikos, tem uma referência à Tulsa, que é aquele ataque a um centro de uma cidade que era negro, né? Era uma cidade que tinha uma classe média alta negra, e que é dizimado por supremacistas brancos no começo do século XX, né? Faz até essa conexão com o Watchmen, a série da HBO do ano passado, inspirada no quadrinho do Alan Moore, que retoma essa história, que é uma história horrível, na história dos Estados Unidos, que aconteceu e simplesmente não foi mais contada nos livros de história, ela simplesmente foi apagada. E a Dória, aparentemente, o próprio tio George, os dois são sobreviventes desse massacre em Tulsa. E a gente vê os dois se encontrando, e tem um clima ali. O George gosta da mãe do Atikos de um jeito mais do que simplesmente um reencontro com uma amiga. Lembrando que ele é irmão do pai do Atikos, né? O Moon Rose. A Letty, por outro lado, tem uma alucinação com o próprio Atikos, né? Mostra aí que ela tem essa inclinação com ele, só que na hora que eles vão transar, o Atikos abre a braguilha e sai uma cobra dele. Até mostra uma cena, que é justamente uma cena num quadro, de novo, né? Do Adão e Eva no paraíso, em que o pau do Adão é justamente uma cobra. Fazendo referência a essa outra cena. Enquanto o Atikos, que é a cena mais intrigante das três, é atacado pela atriz coreana, que é a mesma que desce na primeira cena do primeiro episódio, como A Princesa de Marte, pintada de vermelho, e que ele conversou com ela pelo telefone também, no primeiro episódio. Tem alguma coisa mal contada aí e ela ataca ele sem dó. Porque ninguém sabe, ao mesmo tempo, que essas três coisas vão acontecendo, as pessoas dessa tal ordem estão ali vendo o... tudo isso acontecer, como se fosse um zoológico. a gente ouve uma história que chamam a Cristina para ver uma parada e a gente chega lá, tem uma vaca dando à luz, só que ao invés de tirar um bezerro pequeno, tira um shogote, beber, e dar para a Cristina, como se fosse a primeira vez que ela estivesse vendo aquilo. E ela tem uma relação totalmente carinhosa com aquele bebê monstro. Uma cena ali completamente à parte, que pelo que consta, não tem nem no livro. E esse... pelo que consta, inclusive, tem várias cenas desse episódio que não tem no livro ou que tem bastante mudado, especificamente uma cena mais para o final. A gente assiste, então, depois eles chegam a uma situação em que eles são convidados para participar de um jantar que só tem a presença de homens. E aí a gente entende que a Cristina, filha do Samuel, ela é excluída porque ela é mulher. E tem uma parada aí que ela não engole, saca? Fica aí, deixa essa situação no ar. Já estava meio no ar, na hora que tem esse convite, fala, Letícia não vai porque é só para homens. Isso, inevitavelmente, bate na Cristina e a gente fica assim. Alguma coisa tem. O tio Jorge, sabendo da literatura sobre as ordens secretas, chega nesse jantar e consegue criar uma situação que ele sabe que quem tem descendente co-sanguíneo pode botar a ordem na casa uma vez que ele é anfitrião. E aí ele fala para o TIC pedir para todos saírem. E o TIC, uma vez que ele é ancestral, que ele é descendente, todos têm que acatar. e aí cria uma situação em que eles chegam a um acordo que o TIC é... é... não, eles fogem, desculpa, pulei a sua parte. Eles conseguem escapar, só que aí, na hora que eles estão fugindo, eles batem com o carro nesse campo de força. E o Samuel e a Cristina pegam eles e o Samuel atira tanto no... na Letty quanto no tio Jorge. E fala assim, salvei a Letty, ele vai lá, tem o poder de cura, consegue... a gente tem certeza que a Letty vai morrer. É uma cena bem pesada, bem feita. E logo depois o tio Jorge também está mal. E o... o Samuel vira e fala assim, ó, você só... eu preciso de você para realizar o ritual. Porque eu preciso de alguém que seja, que tenha o mesmo sangue. E... se você topar fazer o ritual comigo, eu salvo teu tio. E aí o Tic topa. Tem uma cena em que ele toma um banho de esponja ali antes de... ele tem outra... já tinha isso no primeiro episódio, né, com a Letícia tirando foto do Tic de costas sem camisa. E aí essa coisa... tem uma cena lá que aparece o cara peladão e tal, né. Então tem essa objetificação masculina, né, interessante colocar desse jeito. Enquanto isso não acontece com nenhuma personagem feminina. É... E nesse momento a Cristina dá um anel para o cara, para o Tic. E aí ele vai para esse negócio com esse anel. Ele é colocado no meio desse ritual. O Samuel começa a falar na tal da língua de Adão, que é uma língua que a própria Cristina falou que quem não fala pode fazer merda. isso teria sido motivo, inclusive, que o ritual em 1833 deu errado por causa disso. O cara não falava direito a língua de Adão. E... Mas... o ritual parece que dá certo. Porque à medida que ele começa a falar naquela língua, saem os raios, com o Tic preso ali, e o Tic vira um dos pontos dos raios, e o portal começa a se abrir, começa a tocar White is on the Moon, a música do G. Scott Haram, e aí toda a referência que tem a ver, inclusive, com o discurso do James Baldwin no episódio anterior, que ele fala que toda a prosperidade norte-americana é baseada em cima do sofrimento dos negros, em cima do... da... pisar no histórico dos descendentes dos que foram escravizados. E aí a situação é literal ali, exatamente isso que está acontecendo, é um negro sendo usado como veículo para o branco conseguir acender, não no caso ir para a lua, mas conseguir chegar nesse outro plano, só que tira a ciência da parada e joga magia na história. Só que aí dá uma parada com esse anel, começa a sair uma fumaça do anel e é como se tivesse um curto-circuito e nisso o Tic vê a Hannah, a ancestral dele, grávida, com um livro na mão. E o próprio Uncle George já tinha falado desse livro, que esse livro já tinha tido essa visão e esse livro é o tal Livro dos Nomes, que é o contrário do Livro dos Mortos, o Necronomicon, que é central na obra de Lovecraft, é o contrário disso, que ela estaria carregando ali o Livro dos Nomes. E... o Tic vê aquilo e na hora que ele vê ele solta uma descarga que mata todo mundo. Como se o anel que a Cristina deu fosse responsável por aquele curto-circuito e por algum motivo o Tic não morre. Será que ele está sendo cuidado pela própria ancestral, a tataravola, sei lá. Fica isso no ar. Tem um monte de coisa que não se explica. A gente vê a história de tipo voltando dos mortos, no próprio jantar que é só para homens é servido o órgão do Samuel que é retirado e a gente não tem direito. Eles não fazem muita questão de explicar. É meio complicado porque é isso. Estão criando umas regras só que a gente não sabe quais são as regras do seriado. É de certa forma complexo manter beleza. Por isso que eu achei que esse episódio é meio corrido. É um bom episódio mas eu acho que ele vai com muita sede ao pote. Estou esperando o próximo. Acontece isso. Na hora que o Tic consegue entender o que está acontecendo o castelo começa a desmoronar e sai correndo e aí tem uma cena ótima que é a superposição da tataravó dele fugindo do fogo e ele fugindo do castelo como se ela guiasse o caminho dele. Muito bom. ele sai e aí ele descobre ah esqueci de comentar sobre o encontro dele com o pai como assim eles conseguem localizar na hora que eles estão ali antes de fugir do castelo eles conseguem localizar o Monte Rose e vão lá só que o Monte Rose já estava saindo então eles não chegam a ajudar porque o cara consegue fugir da cadeia por conta própria mas eles encontram o cara exatamente quando ele está saindo do túnel que ele conseguiu cavar para sair da cela que tinha sido colocado justamente naquela torre meio medieval que a mulher que controlava o Shoga que estava e o reencontro é bem bem espinhoso assim não batem bem assim o Tic e o pai a gente acha que vai ser uma coisa mais amorosa mas não é bem belicoso e tem um momento que é crucial no episódio que eu também estava esquecendo de contar que é justamente quando o Monte Rose que é o pai do Tic e o tio Jorge estão conversando e aí falam da Dora e dá a impressão que o tio Jorge na verdade é o pai do Tic enquanto o Monte Rose é o tio o tio Jorge teve um caso com a Dora e eventualmente ele é o pai do Tic só que o Tic não sabe só os dois estão sabendo e quando o Tic sai do castelo que desmoronou ele encontra o tio Jorge junto com o Monte Rose morto é uma cena super triste e é uma coisa que não acontece no livro então tem essa mudança drástica só que a gente já viu gente voltando dos mortos então pode ser que o tio Jorge volte pode ser que ele volte como um fantasma mas sei que foi com muita sede ao pote esse episódio parece que ele concluiu parece como se fosse o fim da temporada e eu achei muito corrido será que cada episódio vai ser uma história que vai sendo contada e ela tem começo meio fim como essa não sei acho que a gente vai ver ainda mais a Cristina que desapareceu não estava no ritual e a gente não viu eu acho que ela aparece ainda e tem uma coisa que o William que é aquele cara que recebe eles o loiro ele nunca está junto com a Cristina e no livro a Cristina não existe ela é filho eu não lembro qual é o nome do personagem e no seriado eles mudam o gênero do filho do samba colocam justamente com a Cristina e aí tem uma possibilidade desse William que nunca foi visto junto da Cristina ser uma versão da Cristina mágica para poder circular assim parecer mas se fosse isso por que o William não estaria no ritual ficam essas questões em aberto e assim vou encerrando mais um Lovecraft Country um pouco maior do que eu gostaria um pouco menor do que o programa passado vamos ver se eu consigo ser mais conciso nas próximas vezes e depois a gente comenta o terceiro episódio saber justamente para onde que a série vai a partir disso vai saber da sombra do que ver Mãe a t v